Bom pessoal, o painel popular está nesse instante no bairro Matias, estamos na residência bairro Matador, bairro Matador, nós estamos na residência do seu Francisco Henrique da Silva se falar esse nome poucas pessoas conhecerão, mas se nos referirmos a pessoa de Chiquinho das Cajazeiras aí seria uma figura conhecidíssima em Elésbão Veloso, afinal de contas ele já tem quase 23 anos que chegou aqui para Elésbão Veloso, natural de Cajazeiras na Paraíba, ele fez trilha e veio aqui para Elésbão Veloso como seu Chiquinho, o que é que o trouxe na verdade o senhor para Elésbão? Boa tarde Boa tarde Zé Neto, todo o prazer de eu lhe dizer e é para alguém que vai ouvir é que todo o meu prazer aqui em Elésbão Veloso em ter chegado até aqui, o destino nos traça de uma maneira que a gente não mede a distância como pode ser aquilo, não é? não há quem saiba como o destino traça, porque isso é uma coisa que Deus detalha de uma certa maneira que chega até esse ponto que eu cheguei e que nós estamos aqui, né Zé Neto? me parece que o senhor estava em São João do Piauí e veio para cá é verdade, quando eu vim para cá eu estava em São João do Piauí aonde em São João eu tive um programa na Rádio Alvorada do Sertão, cantando com viola, né? que agora esses tempos eu parei com viola, estou cantando aboiando, né? e aqui estou em Elésbão Veloso, com muito prazer que estou aqui em Elésbão Veloso que agora no dia 21 de abril vai fazer 23 anos que estou aqui então chegou a Elésbão na época que não tinha nem rádio e pouco tempo surgiu a Rádio Vale do Coruatá e o senhor teve passagem por lá também, né? é verdade, quando eu cheguei aqui não tinha rádio nenhuma aqui é, você sabe disso que a Vale do Coruatá foi no ano de... 90 foi 90, não foi? ah, foi 90, eu não lembrava mais de 89 para 90 é onde eu comprei um programa também na Vale do Coruatá, né? e aí nós trabalhamos aí, mas aí você sabe o desenvolvimento dos patrocínios era devagar e aí eu logo deixei o programa mas continua aqui em Elésbão Veloso, morando aqui com muito prazer no meio de vocês aqui esse é o objetivo maior que eu tenho na minha vida o senhor chegou e adotou a Elésbão Veloso como sua segunda casa ou hoje seria a Elésbão a sua casa verdadeira? é, Elésbão Veloso pra mim hoje está sendo minha casa verdadeira eu tenho a Elésbão Veloso assim como quando iniciei na Paraíba, né? é, hoje eu tenho a Elésbão Veloso como minha casa legítima, né? porque Paraíba é meu torrão natal mas eu já considero você uma lesbonense, né? eu agradeço muito até porque os lesbonenses todos me apoiam, todos são meus amigos não tem inimigo em lugar nenhum e agora eu quero dizer que em Elésbão Veloso eu estou interando 23 anos e não tenho inimigo de maneira nenhuma e de Deus vai ajudar que nunca vou ter o senhor da Paraíba, assim, em termos de aspecto a Paraíba difere um pouco do Piauí, seu Chiquinho? é, hoje está tudo bem comum, né, Zé Neto? porque, você sabe, tudo mudou as coisas tudo modificaram até o sistema do linguajado pessoal, né? o preconceito também acabou graças a Deus por isso porque naquele tempo era um tempo muito ruim tempo desumano, né? mas hoje está todo mundo bem compreensivo, né? hoje não tem mudança porque muitas pessoas dizem assim ah, o fulano é de terra fulana de tal quem sabe, isso não seja gente ruim e tal, não, em todo lugar você tratou essa desconfiança quando chegou a Elésbão Veloso, né? não, até porque o pessoal de Elésbão Veloso são um pessoal bem compreensivo e logo me viram o meu modo de viver o meu modo de tratar e então todo mundo entendeu que eu seja um cidadão como sou mesmo, né? um cidadão e nunca tiveram, assim, essa desconfiança de mim, não graças a Deus todo mundo me teve logo como uma pessoa nata aqui de Elésbão Veloso e que é uma pessoa como eu sou mesmo é um cidadão livre, desimpedido da justiça e aí o pessoal de Elésbão Veloso tudo me considera assim como se fosse uma pessoa nata daqui que estava fora e cheguei, não é? tá certo olha, o seu Chiquinho das Cajazeiras é um grande repentista é um violeiro é um aboiador como é que começou isso na sua vida, seu Chiquinho? ah, Zé Neto, é quando começa quero lhe dizer a seguinte maneira a gente que tem o dom dado por Deus ele já vem sabendo agora que com a prática é que ele vai desenvolver e vai começou como? ficar brincando é, lá pra nós toda a vida teve festa de vaquejada, né? toda a vida teve festa de vaquejada e a gente só menino ainda é, criança nós criança tudo junto e aboiando e brincando e aí aquilo vai vendo quem tem o dom, não é? quem tem o dom da poesia logo cedo vai desenvolvendo agora que ele vai aperfeiçoar quando ele chega ao entendimento o que que é a poesia, né? que essa é a razão e por esse motivo é que tem uns mais, outros menos, não é? o dom nunca iguala assim como as pessoas não igualam a outra, não é? e aí o dom da poesia é dessa maneira falar em dom se eu tinha alguma inspiração por alguém se eu gostava de algum artista de algum intérprete não, eu é o seguinte quando a gente começou a profissão lá tem uns colegas que iniciaram com a gente que teve deles que pararam e outros continuaram e você sabe a gente fica chegado mais àqueles que tá mais junto a gente, não é? entre essas pessoas você é muito amigo do galego aboiador, né? ah, é porque o galego é o seguinte nós naquele tempo nós não tinha muito aconchego não, nós não tinha muito aconchego porque ele ficou lá pra baixo lá pra Tabaiana eu pra cá pra Cajazeiras e em festa nós aí duplado com alguém não é? ele com outro eu com outro e aí lá nós não tinha muito aconchego mas depois que eu tava que estou aqui no Piauí que ele chegou por aí assim aí nós chegamos ao contato, né? aí ele muito me preza e eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de venerar a pessoa que me preza, né? o senhor se sente realizado assim em tudo que o senhor fez até agora nesse campo aí do repente o senhor acha que poderia ter avançado mais até artisticamente ser tal qual quanto é conhecido hoje o galego aboiador seu Chico? é, na verdade eu gostaria se isso tivesse acontecido mas o motivo foi motivado de mim mesmo algum fator impediu que o senhor pudesse avançar mais? é a responsabilidade de família porque o poeta ele tem muito o que sair, não é? tem muito o que sair e aí ele tem uma responsabilidade e é aquela questão você tem duas responsabilidades tem uma que você falta, não é? você tem duas coisas a você trabalhar naquela finalidade e tem uma que você falta e essa foi uma das tais eu não quis faltar com a responsabilidade de família, não é? aí faltei na responsabilidade da poesia de sair porque o poeta o artista ele só tem carreira se ele sair e hoje se ele chegar na televisão, não é? porque aí se ele se divulgar na televisão aí logo ele tem carreira, não é? hoje o senhor ainda canta? ah, canto eu canto a minha voz nunca mudou é a mesma coisa que eu tenho da mocidade é a voz, não é? mas além dessa questão da música o senhor tem se dedicado a outros afazeres na vida, né? tanto é que a gente observa aqui que o senhor tem outro ramo outro modo até de sobrevivência é verdade agora isso se for pra chegar o conhecimento até agora eu não posso nem dar muito o conhecimento porque eu tenho problema com a justiça sobre a aposentadoria e meus documentos tudo é agricultor, não é? sou lavrador mas tem esse bico aqui que eu vivo aqui porque o homem inteligente não é só de uma coisa que ele possa viver não, não é? o senhor já aposentou não ainda não? não ainda não tem um empecilho tem um empecilho na justiça federal e aí tá lá a questão tá lá e eu tô batalhando pra ver se chego lá é de certa maneira é uma forma até que a gente considera injusta porque o senhor me falava aqui em off que já tá andando pra completar 67 anos então de certa maneira é uma perda como uma perda como uma perda eles me dão uma esperança que eu vou receber todo atrasado porque não foi motivado por mim não foi por falta de documento nenhum foi motivado lá de alguém que tá incluído na justiça que ele quis até me interferir a justiça federal tomou parte disto e por esse motivo que esse advogado ele me interferiu aí por esse motivo ele também foi eliminado da justiça federal por causa que ele fez esse tipo de coisa comigo daria pra pra cantar um pouquinho aí algum repente alguma coisa dá dá pois é pois é Zé Neto tu tá me pedindo pra eu fazer alguns versinhos aqui eu vou fazer fazer no sistema aboiando né porque aí esse aqui eu tô agora ao vivo no momento é aboiando né pois é pois eu vou fazer uns versinhos aqui aboiando e agradecendo a você o seu Mano Cício que está aqui Zé Galdino meu grande amigo desde quando nós se conhece que nós somos amigos nunca tivemos mudança e nem vai ter graças a Deus pois é nesta tarde tão gostosa recebo meu amigão aqui minha moradia é minha satisfação e é um dos grandes amigos que eu tenho aqui em Elasbão oi e tem Cício seu irmão que veio pra nossa entrevista gravando ali satisfeito com testemunha de vista e eu dando uma prova legal que sou cidadão artista eu já nasci repentista recebi um dom divino tenho muita satisfação e desde tempo de menino e ser um grande poeta de um torrão nordestino oh 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 se eu me sinto bem cantando me sinto bem cantando aqui ô Zé Neto meu amigão você e minha moradia é minha satisfação e ali tem o Zé Galdino considero como irmão oh 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 ainda estou em Elasbão e aqui pretendo a ficar e me sinto feliz no momento de cantar se hoje este é Elasbão mas já foi corota oh oh eu achei que um das cajazeiras e paraíba assim que chegamos aqui na sua residência e na sua moradia como o senhor falava conheceu é um dos grandes empresários de hoje do ramo do Brasil João Claudino dá para discorrer sobre isso? é João Claudino Fernandes é João Claudino Fernandes eu não quero tanto é falar na parte positiva porque ele diz que é de cajazeiras viu ele é de cajazeiras vamos deixar de cajazeiras mas que a cidade de João Claudino conhecida é Iuraúna né que era antigo Belém e aí fica nas extremas do Rio Grande do Norte com a Paraíba né é então mas tudo bem cajazeiras nós somos cajazeirenses né fica assim mesmo né e a época o senhor chegou a conhecer ele lá ah olha eu quero dizer para você Zé Neto que desde o ano de 57 que a gente era mais chegado lá que estava lá e aí ele tinha um comércio lá na cidade do Iuraúna lá onde se reuniam os cantadores lá se encontrava e lá nós cantávamos aí da predileção dele todos eram mas mais era o o Chaga Moisés o Chaga Moisés é um velhão meio feioso mas cantava até bom ele e nós naquele tempo eu muito novinho não é e nós cantando lá com viola cantava boiando ele o Chaga não cantava boiando não nós cantava eu Pedro Celeste e mais outros lá que tinha cantava boiando e aí isso aqui lá na Paraíba toda a vida a poesia foi desenvolvida né foi desenvolvida e aí a gente ficou naquele contato e aí seu João Claudino acha que o Nordeste se destaca ou se destacou entrou pra história até nessa questão do repente né hoje o Nordeste se caracteriza por isso pelo todos os estados sempre ter cativado a valorização da cultura de Cordel até que a Paraíba ganhou o título de príncipe da poesia não é o estado o estado da Paraíba porque a Paraíba foi quem mais se renomou não é logo naquela época o estado pioneiro né é está pioneiro né e aí por esse motivo o pessoal até tem muita fé no poeta que é da Paraíba mas tem deles fracassadinho também né tem também tem tem fraco tem você sabe ninguém é igual a ninguém não é não tem outro Chiquinho das Cajazeiras e nem vai ter nunca teve nem tem nem vai ter outro Chiquinho das Cajazeiras não tem outro Zé Neto não teve nem tem nem vai ter nós somos uma impressão digital cada um é cada um cada um é cada um você sabe de ser um menino muito inteligente eu sei o disto eu tenho você como uma pessoa bem desenvolvido e não sei porquê que também fez como eu ficou eu pelo menos saí da minha terra e vim pra cá né eu fiquei aqui você nasceu e se criou aqui e aqui está mas eu admiro muito em você ser um lesbonense da maneira que você é porque é extremamente admirável pra mim e pra outra pessoa que tiver o raciocínio com esse conhecimento não é com certeza porque isso aí é dom de Deus também muitas pessoas quando vê vamos dizer nós nesse papo aqui chega pode chegar alguém e diz assim rapaz eu não achei vantagem nisto mas outros vão dizer que achou mas quem tem um raciocínio de gente de um conhecimento que nós temos assim como eu você e outros demais não é aí sabe do valor da poesia do valor do conhecimento você é um grande poeta Zé Neto o poeta não é aquele que canta tanto não o poeta é aquele que conhece o valor da poesia porque só o cantar não é provavelmente que ele seja poeta não cantar pode cantar até por prática por desejo não é muitas pessoas vêem um cantando do outro lado e dizem eu vou cantar aí ele canta ele canta sabe por que porque a maior força que existe que pode acontecer é o interesse da pessoa tá certo senhor Chiquinho eu quero encerrar essa entrevista com o senhor cantando mais uma vez o encerramento de pronto eu gostaria de agradecer pela acolhida aqui na sua moradia como o senhor falou várias vezes aí quando estava cantando e sempre nos colocar à disposição lá na FM Eldorado e no portal Lesbão News fique à vontade aí para encerrar aboiando e cantando que o senhor sabe fazer e muito bem pois é Zé Neto pois aí você quer que eu cante e eu estou aqui para cantar para alegrar para divulgar esta poesia não é e com a pessoa e com a pessoa que muito interessa você para mim é um dia feliz que chegou à conclusão hoje inesperadamente você chegou na minha moradia mas esteja se sentindo bem que eu também estou muito feliz por isso você com seu mando está meu amigo Zé Galdino ali que eu já falei e aí quero realizar a palestra a entrevista no momento fazendo uns versos mais para você Zé Neto tu me pediu para eu fazer segunda vez fazer mais aqui uns versos é fraco meu português e digo não sou infantil sou poeta do Brasil e estou presente a vocês não é a primeira vez que eu canto aqui neste canto e me sinto satisfeito deu para enxugar meu planto e de gozar nesta vida eu tenho gozado tanto estou igualmente assanto por alguém adorado Zé Neto meu grande amigo tu és um homem preparado e pediu para Chiquinho fazer uns versos com gado se isso meu cidadão honrado ver o poeta nordestino fazer uns versos bonito porque isso é o meu hino e eu aqui na presença do meu irmão Zé Gabino oi 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 ele